Bem-vindos novos guerreiros, aqui é o Sol, e hoje eu vou mostrar para vocês várias formas diferentes que você tem de jogar os jogos da sua coleção. Lembrando que eu estou falando dos jogos da sua coleção, então são jogos mídia física, não estou falando de emulação utilizando runes, esse tipo de coisa, tá? Então existem várias formas diferentes, não é só você utilizar o console, tem outros jeitos de você jogar os seus cartoons em outros aparelhos que eu vou falar para você nesse vídeo. Tem algumas que são mais práticas, só que não são tão boas assim, tão fiéis, e tem outras que são extremamente fiéis, mas são bem chatas de configurar. Então se você quiser comprar um jogo original para a sua coleção, um jogo de Play 1, um jogo de Play 2 original que você não encontra no Brasil, jogos mais obscuros, você pode encomendar ou comprar direto do estoque lá na loja retroquest.com.br. É, se você quiser encomendar, é só você entrar em contato no WhatsApp que está no site, é só passar a sua lista dos jogos que você tem interesse que eu faço orçamento para você. Então sem mais enrolação, bora para o vídeo! Bom, vamos começar com a mais básica de todas, que é você utilizar o console original, né? Essa é a mais básica de todas, você tem duas opções que você pode fazer. Ou você pode colocar o seu console original direto na TV ou direto na CRT. Você tem essas duas opções, tá? Qual que é a melhor? A melhor com certeza é a CRT, sem sombra de dúvidas, porque se você joga o seu console direto na TV moderna, vai ficar horrível a imagem, tá? Porque ela não foi feita, a TV moderna não foi feita para rodar jogos e resoluções tão baixas. Ela faz um upscaling lá na própria televisão, só que fica uma bela de uma porcaria. Fica bem ruim mesmo. Então assim, se você não quiser nada, fazer nada, comprar absolutamente nada, você só quer pegar o cabo que veio no console e colocar em alguma TV, a melhor opção é a CRT. Simplesmente isso, é a melhor com certeza, tá? Ah, mas CRT é complicado. Cara, você acha a CRT aí sendo vendida em Facebook por uns preços muito bons, LX, uns preços bem baratos. Difícil mesmo você transportar ela, mas barato, num preço bom, você engombra. E aí você tem algumas opções de sinais de vídeo que você pode utilizar nessas duas TVs se você quiser jogar direto, tá? A primeira é aquela que a gente usava quando era criança, que é o RF. É a pior resolução de todas. Basicamente você tá passando sinal de áudio e vídeo num cabo só. É isso que você tá fazendo. Então é a pior imagem, é o pior som, é o pior tudo que você pode utilizar, é o RF. Depois saiu o AV. O que o AV fez? Ele separou o áudio e vídeo, então ficou um cabinho pra áudio e um pra vídeo, né? E aí melhorou bastante. Essa é muito boa, tem muitas pessoas que já vão ficar satisfeitas com essa, tá? Mas você pode ir além. Alguns consoles tem opção de S-vídeo. E aí ele separa mais ainda, fica ainda melhor, tá? E se você quiser ter o 100% top do top de imagem, né? Que você pode ter extraído um console retrô, você pode utilizar o RGB e o componente. Que aí você vai ter que utilizar um cabo especial, no caso do RGB. Porque tem consoles que só faz RGB, a maioria só faz RGB, não faz componente. E pra você utilizar o RGB numa TV de tubo componente ou numa TV que tenha, né? Componente você vai ter que comprar um aparelho que transcodifica o sinal, né? Do RGB para o componente. Tem uns aparelhos que são mais baratos e outros que são mais caros. E aí a qualidade também vai depender um pouquinho do preço. Mas se você não quiser ter dor de cabeça, você pode utilizar o cabo AV ou um S-vídeo. Tem muita TV que ainda tem S-vídeo, né? Muita TV de tubo que você não vai ter tanta dor de cabeça se você não quer passar por isso, tá? Mas a melhor solução, a melhor de todas as imagens é o RGB ou o componente, dependendo do console que você vai utilizar. Caso você tenha dúvida do seu console, Ah, meu console, será que ele tem RGB? Será que ele faz componente? Veja os guias de compras que eu faço por console. Então eu faço guia de compras por Nintendo, guia de compra do Mega Drive, E aí eu falo quais são os sinais que esse console consegue fazer, tá? E se você quiser ver mais a fundo tudo do sinal sobre CRT, eu fiz um guia de CRT também. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então a CRT não tem muito problema, você vai precisar fazer isso. Caso você queira melhorar o problema da TV moderna, TV moderna tem alguns problemas, que é o negócio do upscaling. Então você vai precisar de um aparelho que ele vai fazer esse upscaling, que é transformar a resolução dessa imagem em uma TV moderna, que tem uma resolução maior, de uma forma decente, que a imagem vai ficar boa. Você tem alguns aparelhos que fazem isso, eu fiz um vídeo só disso também. Eu vou falar os melhores aqui, tá? Os melhores são o GBS Control em questão de custo-benefício, olha, o melhor que tem. O GBS Control você compra até no AliExpress, tá? O GBS Control é muito bom mesmo, recomendo bastante se você quiser. Você tem o OSSC também. Ambos têm vantagens e desvantagens, tanto o OSSC quanto o GBS Control. E aí vai a critério do que você quiser, tá? Só que o GBS Control está melhorando bastante em relação ao OSSC. Então o GBS Control, ele começou meio fraquinho, mas agora ele está tendo várias melhorias, que ele está ficando muito, muito bom mesmo. E aí você tem o mais top de todos, que é o RetroTink 5X, o 5X, né? Que a gente pode dizer que ele é muito, muito, muito bom, melhor do mercado praticamente. Junto com o RetroTink 4K. Mas o 4K, cara, é um negócio mais pra YouTuber, é pra um cara que quer fazer um negócio mais profissional, não recomendo. E até o 5X, cara, é aquela coisa, assim, tipo... Eu também recomendaria um pouco mais pra YouTuber, ou o cara que quer muito melhor do melhor do melhor, sabe? O GBS Control já faria tudo que você mais ou menos precisa de uma qualidade legal, assim, sabe? Então vai muito do seu gosto pessoal, tá? Eu fiz um vídeo só falando desses upscalers, tá? Eu não falei do GBS Control, mas eu cito ele, se eu não me engano, no vídeo que eu falei desses aparelhos. E aí você pensa, pô, Sôji, muita dor de cabeça, meu. Eu só quero um aparelho que já faz tudo isso de uma vez. Um console que faz tudo isso. Você pode utilizar os consoles em FPGA. Ah, isso mesmo. Ele é como se fosse um clone de um console, só que ele faz uma emulação. E aí o pessoal fica discutindo, né? Emulação não é pra mim, é emulação via hardware do console. Então ele basicamente é um chip só, que ele meio que atua igualzinho os processadores, tudo, do console, tá? Do console antigo. Então ele é bem fiel. Ele é 100% fiel? Não. Por isso mesmo que eu até falo que, meu, é emulação via hardware. Por quê? Porque tem uma pessoa que tem que programar os cores pra esse chip atuar que nem o original. Então erros acontecem, porque depende da programação do cara que nem um emulador via software, né? Então, por exemplo, eu fiz um review recentemente do Analog Duo, que é a FPGA, e tinha uns problemas muito parecidos com emulação via software, né? Tinha o jogo do Sherlock Holmes que não funcionava, que emulação via software é a mesma coisa, problema de som, que emulação é a mesma coisa, e aí vai. Então assim, ele tem problemas. Não é perfeito? Não é perfeito, velho. Tem muita gente que é como se fosse, ah, o FPGA ele atua como se fosse estalar de dedos igual. Não, não é assim. O cara tem que programar pra isso acontecer, tá? Então não é um negócio assim tão fácil. Ele é legal porque ele é como se fosse um clone do console original, só que com todas as vantagens modernas. Então, por exemplo, você pode utilizar cartão SD nele, você pode atualizar o firmware dele, você pode ligar ele direto com o cabo HDMI, ele já tem saída HDMI pra você colocar. Então, ele é muito prático em questão de você não ter dor de cabeça, de não usar todos os aparelhos, você já liga na TV moderna, já tá funcionando, e ele aceita todas as suas mídias físicas, né? Você pode colocar tudo. Então tem FPGA do Super Nintendo, tem do Mega Drive, tem do PC Engine, tem de várias outras coisas também, e tem até dos portáteis, né? Que aceita mais de um portátil, por sinal. Então é bem interessante. Esse acho que é o mais popular, que o pessoal mais gosta, tá? Só que tem um problema. FPGA é extremamente caro. Então, um console desses, ele sai mais ou menos uns 300 dólares com frete pra alguém que mora nos Estados Unidos. Não tô nem falando de você pagar imposto, que você vai ter que pagar. Então, pra alguém que mora nos Estados Unidos, vai sair mais ou menos 1.545 reais. Se você for pagar um imposto da vida e tudo mais, cara, eu vou colocar assim, contando um pouco com frete também aqui, vai sair uns 2.600 e poucos reais pra você, talvez saia até mais, tá? Dependendo de com quem que você vai comprar. Por que dependendo com quem que você vai comprar? E aí, dependendo do que você vai comprar, você vai pagar o dobro, o triplo disso, tá? Até mais. Porque esses consoles FPGA, eles têm tiragens limitadas, velho. Então, por exemplo, você não acha mais em estoque o do Mega Drive, o Super Nintendo, você só acha de pessoas que estão revendendo pelo dobro, o triplo do preço que saiu, né? Então, você não vai pagar 300 dólares. Você vai pagar bem mais 300 dólares. Então, é um negócio extremamente caro. Na minha opinião, na minha opinião, não compensa. Você encontrar lá na loja dos caras, aí acho que vale a pena. Se você comprar, dependendo da sua situação, do que você quer, tá? Eu não sou muito fã, né? Eu gostaria de um que é multi-consoles. Um que é só de console, pra mim, um que faz só um console, pra mim, não compensa, entendeu? Se fosse multi-consoles, tipo, se existisse um Mr. FPGA que aceita cartucho de vários consoles diferentes, aí sim, pra mim, compensaria, entendeu? Mas, de um só console, pra mim, não compensa. Mas, se você conseguir encontrar no preço bom lá, direto da loja dos caras, dependendo do valor, vale a pena, né? Mas, cara, pagar 400, 500, 600 dólares, pra mim, não compensa, não. E aí você tem consoles de emulação via software, que aceitam cartuchos. Vários cartuchos pra vários sistemas diferentes, né? Então, por exemplo, você tem esse cara aqui, ele tá meio sujinho, né? Preciso dar uma limpada nele, que é o Retron 5. Esse cara aqui, ó. Então, ele aceita um monte de coisa diferente. Ele aceita vários cartuchos, né? Ele aceita, então, cartuchos de portáteis, né? Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. Ele aceita aqui, ó, Famicom, Nintendinho, Super Nintendo e Mega Drive. Se você usar adaptador aqui, né, do Mega Drive, você consegue jogar Master System e você consegue jogar Game Gear também. Então, ele aceita vários cartuchos diferentes. Já tem toda a facilidade de você colocar direto no HDMI, usa cartão SD, você pode colocar os seus saves no cartão SD, ele utiliza os saves direto do cartucho. Faz várias coisas muito legais. Tem filtro, né, CRT, um monte de coisa, ele funciona muito bem, tá? Eu gosto bastante desse aparelho. Esse aparelho, na minha opinião, ele é o mais prático pra quem quer jogar sua coleção em TV moderna, sem ter dor de cabeça, sem gastar muito dinheiro, porque você já tem todos esses consoles, né? Tipo, ele não é barato. Ele é caro, tá? Mas, assim, ele é muito prático, no sentido de você não vai precisar comprar todos os aparelhos, todos os consoles e tudo, e você vai poder jogar todos os seus cartuchos aqui. Então, no final das contas, apesar dele não ser um aparelho barato, ele é o mais barato. Porque você não vai precisar comprar o Mega Drive, o Super Nintendo, o Game Gear, o Bossa Existe, entendeu? O Famicom, o Super Nintendo, o Nintendinho... Você não vai precisar comprar nada disso. Você vai jogar todos eles aqui num só aparelho. E vai colocar direto na sua TV via HDMI e a imagem vai ficar super bonita. Então, assim, na minha opinião, isso aqui, em questão de praticidade pra você jogar os jogos da sua coleção, é o melhor aparelho que tem. Na minha opinião, é o mais fiel ou não? Não é o mais fiel, ele tem problemas na emulação. Mas, cara, dificilmente você vai perceber se você não comprar nada a lado ou se você não for um cara que joga muito no console original. Se você é um cara que joga muito no console original, você vai perceber as diferenças. Vai ter input lag, vai ter algumas coisinhas, tá? Mas, velho, se você tá acostumado em jogar via emulação, aí você quer começar a colecionar e ter só um aparelho que vai ter todos os consoles pra você não ter dor de cabeça, é muito bom. Então, você tem o Retro 5 e você tem o Retro Freak, que é um pouco mais caro. Ele faz várias coisas diferentes também, mas ele aceita controles modernos no USB e ele aceita também PC Engine, tá? Com o adaptador, você consegue utilizar também Game Gear, Master System e tudo mais. O único problema dele é que ele não tem uma porta do Famicom e do Nintendinho, então você tem que usar o adaptador que ele só tem a porta do Famicom, né? Infelizmente, mas ele aceita PC Engine, que é uma vantagem e eu fiz a review desses dois consoles. Se você tem interesse, você procura o Retro 5 ou o Retro Freak, você vai encontrar. A review desses dois, eles são bem práticos. Esse aqui é mais caro, tá? Porque ele é um aparelho japonês e ele tem a vantagem de que você pode salvar, né, os seus jogos no cartão SD. Então, é como se fosse, tipo, é como se você pegasse a run, extraísse e salvava e se você quiser, você pode jogar no computador e jogar no computador também. O Retro 5, ele salva o seu jogo, só que ele usa uma criptografia, então você não consegue depois colocar no seu computador e jogar ele. Esse aqui, ele não faz nada disso. Então, você pode pegar um jogo do computador, uma run e colocar aqui ou colocar o seu cartucho aqui, extrair a run dele, colocar no computador e jogar a run que você extraiu do seu cartucho. Você pode fazer com esse aparelho aqui, que é bem legal. E aí, você tem o Polymega, que aí, ele é bem mais caro que todos esses dois. Ele, tipo, você compra esses dois e não dá o preço do Polymega. Só que ele tem a vantagem de que ele roda jogos de CD. Então, ele roda Playstation 1, Sega Saturn, Sega CD, Neo Geo CD, ele roda um monte de coisa. Mas aí, ele também roda Nintendo 64 que esses consoles aqui que eu mostrei a vocês não fazem, tá? Então, ele roda um monte de coisa diferente. Ele também é mais poderoso. Ele é bem mais poderoso em questão de processamento também, né? Porque ele roda esses jogos 3D, roda até Sega Saturn e tal em Nintendo 64. Só que ele é extremamente caro. Ele é um negócio mais para entusiasmo mesmo. Em questão de preço, eu recomendo mais o Return 5, tá? Eu recomendo, sem sombra de dúvidas, mais o Return 5. Principalmente, se você não é um cara que tem uma coleção muito grande de jogos 3D. Se você tiver uma coleção gigante, né? De jogos de disco, aí o Polymega é mais interessante. Só que o Polymega é muito caro. Muito caro mesmo. E aí, você tem esses caras aqui que são os portáteis que aceitam cartucho tipo o Superboy. O Superboy, ele aceita Super Nintendo. Então, ele é um clone portátil do Super Nintendo. Então, se você quiser, você pode jogar a sua coleção de Super Nintendo no Superboy. Tem também alguns outros, né? Que vende o Ninexpress, de Nintendinho, tem de Mega Drive, tem até o original do Mega Drive, que é o Nomad, que é original, feito pela Sega e tal. Cara, tem de vários consoles, tá? Master System não tem, mas eu já vi de Nintendinho, já vi de Mega Drive e de Super Nintendo, tá? Então, você pode comprar esses aparelhos aí, se você quiser. Se você não gosta de jogar na TV, joga aqui no portátil direto, que é um negócio interessante pra você jogar os seus cartuchos, tá? Cara, eu acredito que vai sair cada vez mais. Eu não dou muito tempo, cara, pra sair um FPGA multi-console, que nem um Retron 5, tá? Acredito que quando isso ficar mais barato, porque o FPGA ainda é muito caro. Quando começar a ficar mais barato o FPGA, com certeza vai sair um Retron 5 de FPGA, tá? Eu não dou muito tempo pra isso acontecer, não. É questão de tempo. É só o FPGA ficar barato que vai sair um console desse tipo, tá? E aí vai ser bem legal, porque ele vai trazer a fidelidade do FPGA, que eu já digo, não é perfeito, mas é mais fiel do que a emulação via software, né? Vai depender do core que a pessoa vai programar. Ele tem a vantagem de não adicionar o input lag que a emulação via software entrega. Então, é um negócio bem legal. Vai ser um negócio bacana. Se sair algum dia um desses, com certeza eu vou comprar. Se você ficou em dúvida em algum aparelho que eu mostrei aqui, todos esses aparelhos, eu fiz vídeo falando de todos eles, tá? Todos esses eu fiz reviews, explicando pessoalmente tudo sobre eles. Reviews sobre os upscalers, reviews sobre como jogar na CRT, review de cada console diferente falando os sinais que eles aceitam, os guias de compras aqui do canal. Você pode tirar absolutamente todas as dúvidas que eu falei aqui de tudo que eu falei nesse vídeo, com vídeos extremamente específicos, explicando tudo sobre esses consoles, esses aparelhos, print upscaler, CRT, os consoles, absolutamente tudo, tá? Muitas pessoas ficam interessadas com o Retro 5 e com o Retro Freak. Eu faço encomenda deles na loja do canal retroquence.com.br, tá? É só você entrar em contato com o WhatsApp. Não são aparelhos baratos, principalmente por causa de frete e imposto, né? Que talvez você vai pagar ou não. Vai depender muito da sua sorte, tá? Mas o frete acaba pesando um pouco. Mas se você for considerar que você não vai precisar comprar nenhum desses consoles e nem upscaler, nem nada, é um negócio bem interessante, tá? Então eu vou colocar dois vídeos aqui pra vocês, um falando do Retro 5 e outro falando do Retro Freak. Eu fiz uma análise extremamente completa testando tudo desses dois consoles. Então não perca tempo e vá assistir agora. Então é isso e até a próxima quest. Tchau!